Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire. Hoje, dia 26 de fevereiro, mano, atualizou aqui o Free Fire e tem uma novidade muito bacana. Você já deve ter visto aí em algum canal aí, né, falando sobre este evento. E galera, eu tô na conta do meu filho, TFS Kawan YouTube. Ele também tem um canal, o link vai tá aí na descrição, se você quiser, pode falar pra dar uma força pra ele, beleza? Estamos indo a rumo 1.500 seguidores lá. Galera, eu vou falar pra vocês aqui hoje a respeito deste evento aqui, o Torre de Tokens, tá? Mano, pra você pegar aquela skin principal, acredite se quiser, mano, vai de 500 diamantes até 1.200, cara. Não vi ninguém gastar mais do que isso, por enquanto. A não ser que meu filho aqui tenha muito azar e eu tenha que gastar mais do que isso pra ele pegar essa skin, beleza? Porque ele já tá, acho que umas três temporadas, sem eu fazer uma recarga decente pra ele, pra ele pegar algum evento, né, mano? Mas aí, agora, ele até tinha parado de fazer vídeo no canal dele. Mas agora, eu vou ver se eu pego essa skin aqui pra ele voltar a fazer aqueles vídeos insano que o menino tá jogando horrores, mano. Então, vamos lá. Nesse evento aqui, o Torre de Tokens, ele vai de hoje, do dia 26, tá? E não tem data, por enquanto, pra acabar, tá? Só aqui a data, beleza? Vamos entrar aqui, vamos dar uma olhada aqui, por enquanto. Lá dentro tem. Eu fiz uma recarga pro meu filho de 1.200 Dima. Tá aqui, tá? Fora o bônus que ainda tem pra pegar, né? E eu quero ver se eu pego ela. Na minha conta, cara, eu fiz... Consegui pegar na minha conta com 1.100 diamantes. Menos de 1.100, 1.090, uma coisa assim. Só que eu gravei, cara. Fiz um vídeo, mas o áudio ficou horrível, cara. O microfone não tava gravando. Aí, o meu microfone estragou. Por isso que agora eu tô gravando. Vocês tão notando que o áudio tá até diferente. Porque eu tô usando um outro microfone pra gravar aqui, mano. Ultimamente, eu tô numa sorte que maravilha. Então, mano, eu tenho certeza. Quer dizer, eu acho que esses diamantes que tem aqui vai ser suficiente pra pegar. Normalmente, cara, é 20 reais que você pega essa skin aqui. Por que 20 reais? Porque tá tendo aquela promoção de quando você recarrega, você ganha mais, tá? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Deixa eu sair aqui de novo. Por exemplo, meu filho tá com 1.000. Ele tava com 500 diamantes. Fez essa recarga pra ele. E agora ele vai poder coletar ainda aqui mais diamantes ainda. Por causa desse evento. Segui que era uma dívida que eu tinha com ele, que eu precisava fazer isso aqui pra ele. Além que ele vai pegar esse emote aqui que ele queria também. Ele vai poder fazer o vídeo dele. E, mano, ele vai tomar um susto quando ele acordar, velho. Quando ele ver a skin já com tudo. Olha só aqui. Esse aqui eu não vou coletar. Vou deixar pra ele coletar. São 800, 900 diamantes pra ele coletar depois. 900 diamantes não. É 200, 400, 450 diamantes pra ele coletar. 550 diamantes pra ele coletar depois, cara. Então, cara, ele vai tomar um susto. E eu vou gravar pra vocês, tá? Depois eu trago um vídeo completinho. Mostrando como é que foi a reação dele, beleza? Então, vamos logo lá. Deixa eu só coletar aqui os trens dele. Eu não vou coletar nada, não. Vou direto logo no evento pra gente tentar pegar essa skin pra ele. E mostrar aqui pra vocês, cara, que essa skin não tá tão difícil assim pra pegar. Pelo menos até as 6 horas da manhã não tava difícil. Muito bem. A dica aqui, mano. O evento aqui vocês já sabem, né, mano? Precisa de 5 tokens de olho-ovo do dragão. Que são esses que tem aqui. Você vai pegar fazendo os giros. Dentro do giro tem a premiação. E aqui são os prêmios que tem aqui dentro, certo? Tudo isso aqui é premiação. Como ele quase não tem nada, mano. Tá vendo aqui? Eu sem nada. A minha conta aqui tá tudo comprado. O dele não tem quase nada. Só tem os paraquedas. Pra ele vai dar muito bom, mano. Ele vai pegar muita coisa, mano. E aí a gente vai precisar do ovo. Do ovo de cobra. Do dragão, não. De cobra. Pra poder trocar, né? Pela skin aqui. A gente precisa de 5 deles, beleza? A maioria dos vídeos que eu vi, cara. Os caras sempre giraram de 5. Eu fiz na minha conta. Também girei de 5. E deu certo, cara. Então vamos lá. Vamos começar já aqui de 5. Vamos marcar aqui não lembrar. E lá vamos nós. Vamos fazer 5 giros de 5 primeiro. Vamos lá. 5. Não, 10 logo. Vamos lá. Começou. 1. E normalmente os caras não esperam terminar, mano. Tá? 2. Nossa senhora! 2 ovos. Caraca, doidão. Que menino de sorte. Vamos nós de novo. Na hora que ela abrir a boca ali. Eu vou apertar. Atenção. Opa, só foi aquela lá mesmo, hein? Vou apertar um pouquinho antes. Vamos lá. Um pouquinho antes. Não, agora não tá dando certo a tática não. Vamos deixar ela fazer tudo. Apertei. Abriu a boca, apertou. Não. Opa, mais um aqui. Apertei rapidinho e já veio mais um. Já tá com 3, cara. Falta só 2. E a gente não gastou ainda nem 300 de diamante direito. Vamos lá. Falta mais 2. Eita. Não. Apertei logo no comecinho e não deu certo também, não. Na hora que abriu, não deu certo. Vamos ver. Não deu certo. Tem que ser na hora que ela abre mesmo. 500 de diamante. Já foi 300 de diamante, cara. Nossa, mano. Será, cara? Que ele não vai conseguir pegar? Não, não é possível, cara. Faltam só... Duas. Só 2 ovo. Token do ovo. Eu vou mais uma e vou fazer os que tá na mochila. A mochila tá cheia. Ah, isso que eu ia falar. Quando você vai girando aqui, você vai ganhando esses tokens aqui, ó. Que tem aqui na mochila. E você depois pode pegar e trocar por tudo. Os que você já tem, você pode mandar pro cofre. Tipo, esse aqui eu vou mandar pro cofre. Esse aqui eu vou mandar pro cofre. Vou mandar esse pro cofre. Vou mandar esse pro... Vou mandar uma caixa de cada pro cofre, mano, tá? Esse aqui eu vou mandar pro cofre. Porque são coisas que ele não tem ainda. Então eu vou mandar pro cofre. Pronto, aí. Esses aqui eu vou mandar pro cofre. E os outros eu vou abrir, tá? Agora eu vou abrir esses. Vou trocar esses aqui. 27 giro, mano. Olha, mais 2 ovo. Já era. Já pegou. Já pegou, mano. Já pegou. Caraca, mano. Ele não gastou nem 600 de diamante. Não, ele gastou 600 e poucos diamantes, né? É só que eu posso você voltar no vídeo que você vai ver aqui. Eu vou colocar aqui na tela, talvez, aí. Quantos diamantes ele gastou? Ele tava com mil e pouco. E olha só, ele tava com 1.199, certo? E ele agora ficou com 419, fora que ele vai pegar as outras coisas. Deixa eu ver aqui, ó. 1.199. Aliás, 1.199. E aí, o que é que ele vai pegar? Tchau, tchau. 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 Tchau, velho. Minha nossa, mano. O microfone estava mutado, cara. Esse tempo todo, mano. Mano, meu microfone estava mutado. Eu vou ter que narrar tudo por cima, cara. Que droga, mano. Eu estava falando desse clipe aqui que está muito da hora, mano. Ah, não, mano. Eu falei o vídeo todinho, cara, e ficou mutado. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos seguir daqui. Depois eu narro por cima, cara. Já deixa seu like aí, doidão. Se inscreve aí no canal para você não perder o vídeo que eu vou fazer com o meu filho, vendo a reação dele quando ele logar na conta, mano. Vai ser muito top, doidão. Valeu, galera? Galera, vai desculpando. O áudio é que eu estou sem o meu microfone. Meu microfone deu problema, como eu disse no começo, mas como o áudio não captou, então eu estou falando agora, meu microfone deu problema. E eu estou usando um outro microfone aqui para gravar, por isso que o áudio está bem diferente, beleza? Mas é isso aí, galera. Vocês viram aí o vídeo. Espero que vocês tenham ouvido aí. Agora deixa eu mandar esse aqui tudo para o cofre, cara. Vou coletar tudo para o cofre, mano. Para ele pegar tudo, esses trem lá no cofre dele, doidão. Aqui, seleção rápida. E esses outros aqui também. Vai tudo para o cofre, doido. Vai tudo para o cofre. Pronto, não vai tentar pegar mais nada. Ele tem mais coisa que eu conseguiria pegar, ó. Tá, mas já deu, né? Agora vai tudo para o cofre. Vou deixar lá para ele abrir. E é isso, cara. Esse é o vídeo mostrando aí esse evento. Não está difícil. Com 700 diamantes você consegue pegar essa skin, com certeza. Então faz uma recarga de 20 reais no Recarga Jogos, que tem essa premiação aqui, ó. Do bônus aqui, ó. Dimas sobre Dimas. Onde você fazendo uma recarga lá de 600 Dimas, você vai coletar mais 550 Dimas aqui, cara. Então, com certeza, você vai conseguir pegar essa skin com menos de mil diamantes, mano. Beleza? Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa seu like aí para fortalecer. Se inscreve se não for inscrito. E ativa a notificação para você não perder o vídeo da reação do meu filho quando ele vê essa skin aqui na conta dele. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Fiquem todos com Deus. Vamos lá.